Assista agora o programa Opinião com Gilson Aguiar. O programa Opinião de hoje vai falar de um tema que está agora, por um fato, novamente na mídia. Você deve estar acompanhando o caso de torcedores do Corinthians que foram presos na Bolívia por serem acusados de, com um sinalizador, ter atingido o menor de idade, um torcedor boliviano e levado o torcedor à morte. Agora, um menor de 17 anos, torcedor do Corinthians, assumiu o ato de ter ele utilizado o sinalizador e ter matado também o menor torcedor boliviano. A polícia da Bolívia não acredita muito nisso, mas nesse fato atrás de um menor assumir um crime, existe uma série de fatos semelhantes a esse, a todo momento, na violência no Brasil. Nós vamos conversar com Mônica Luiz de Azevedo, que é promotora da infância da juventude em Maringá e que conhece muito bem essa realidade de quando o menor se envolve no crime, e no caso desse da torcida do Corinthians, tem série de outros fatos como esse, acabam assumindo o crime. O que está por trás de um ato desse? Como é que a gente entende o menor e a violência, pensando que às vezes ele assume o crime pela impunidade? A certeza da impunidade é que leva os adolescentes a assumirem os atos infracionais para ganhar prestígio, para ganhar uma certa respeitabilidade perante aquele mundo infrator que ele quer pertencer. Então, na adolescência, é uma fase de pertencimento, que as pessoas buscam se identificar com os modelos. Na falta de modelos bons, acabam adotando modelos ruins. O grande traficante do bairro, às vezes, é uma pessoa para quem vale a pena trabalhar e para quem vale a pena assumir alguns riscos. Então existe um ritual que acaba incorporando esses jovens ao crime, à violência. E não é simplesmente a violência pela violência, existe um ambiente que o seduz. Em todas as sociedades existe a necessidade de ritos de passagem, de cerimônias de pertencimento. Infelizmente, a nossa sociedade vai perdendo isso. E outros ritos e outros cerimoniais acabam ocupando espaço. Então, o envolvimento crescente dos nossos adolescentes no tráfico de drogas é um exemplo disso. Agora, se for muito da família, o papel que a família tem, por exemplo, para evitar que um jovem entre na violência. E muitos deles entram na violência. Exatamente por esse problema, quer dizer, falta a família, esse discurso comum que a gente tem. Ah, o pai e a mãe não moram juntos e tem um ato, uma relação violenta. Aí você acaba tendo a entrada na violência por isso. Ou não? A gente tem que aprender a desligar esses dois fatos. Sem dúvida, a família é um componente importante, mas não é o único, porque é uma situação muito complexa. Percebemos que, muitas vezes, os jovens envolvidos em situações de violência têm um histórico familiar complicado. Mas, às vezes, não. Às vezes, temos contato com famílias com uma certa estabilidade econômica, com uma certa estabilidade também emocional. E, mesmo assim, seus filhos acabam fazendo a opção pelo auto-infracional, pelo lado escuro da força, ou qualquer uso figurativo dessa linguagem. Porque, sem dúvida nenhuma, há um apelo, um charme na rebeldia. Esse culto à violência, então, seria também um pouco do que a gente presencia nos meios de comunicação, quando você trabalha com a ideia de que o cidadão violento é o cidadão que merece respeito. Sem dúvida, esse é um caldo cultural. Nós estamos colhendo os frutos de, talvez, décadas de elogio à violência. Eu percebo que a questão da sociedade e do consumo e da admiração à violência, à rebeldia, como um fator positivo, acaba gerando esses nossos adolescentes que são rebeldes hoje, sem causa. Então, após aqui entrar por um tráfico de drogas, entrar na violência, e quase sempre é uma forma de você obter dinheiro fácil, é essa tentativa de ter dinheiro fácil para o consumo. Eu posso dizer, então, que a busca da minha realização material, imediata, é hoje um dos principais fatores dessa violência generalizada que nós temos. É um dos grandes fatores que nós, hoje, observamos no envolvimento dos adolescentes, com o comércio de drogas, é o lucro fácil. E a possibilidade de ter um dinheiro para gastar ali, na hora, com o seu próprio prazer. Não é só a droga que dá prazer, também é o dinheiro que se obtém pelo tráfico de drogas. Agora, essa repercussão da violência, tem gente que pratica violência e adora se ver com manchete de jornada. Sim, são os cinco minutos de fama que todo mundo quer ter. E a imprensa colabora muito nisso. Ao repercutir de maneira exagerada, muitas vezes, situações de violência. Há um glamour. Hoje, se você assiste à televisão, os grandes índices de audiência são dos jornais que tratam de crimes. Sensacionalistas. Sensacionalistas. E a imprensa escrita também não é diferente. E aí você tem esse culto, alguns que gostam da violência, para se transformar numa notícia. Sim. E no rapaz respeitado da turma, e também naquele que é temido. Então, é algo muito complexo mesmo. A identificação dos nossos jovens hoje com pessoas que têm valores ligados à violência, ao uso e o abuso de drogas e de poder, é algo que preocupa. Então, voltando um pouquinho nessa questão de violência e do menor, nós temos algumas visões preconceituosas em relação ao menor. Algumas delas levaram a discussões como, vamos reduzir a menoridade penal. Sim. Vamos tirar de 18 para 16. Alguns falaram, tem alguns que são, por exemplo, jovens que têm 16 a 17 anos, já agem, pensam no crime, como pessoas que têm 30 anos, por exemplo. Alguns chegam a dizer que eles são tão ou até mais eficientes com a violência do que muitos adultos na sua vida profissional. Isso é um preconceito, realmente, porque eles não deixam de ser jovens, não deixam de ser crianças que só têm a consciência do aqui e do agora. Não têm a experiência de vida e não têm a responsabilidade de agir de acordo com um entendimento diverso. A responsabilidade penal, ela é etária, mas ela também depende de alguns componentes psicológicos para ser assumida na sua integralidade. Então, a pessoa tem que ter consciência que está fazendo algo ilícito e tem que ter a capacidade de agir de acordo com essa consciência. E a senhora consegue dizer que esses jovens não têm essa capacidade? Muitos desses jovens sabem que estão fazendo errado, mas, às vezes, não conseguem se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, tem a dimensão das consequências do seu ato. Até porque vivem numa sociedade em que as informações são muito rápidas e que eles confundem um pouco a vida com um filme ou com, talvez, uma partida de videogame. Então, não tem a consequência que a conduta humana deve ter para ser integralmente responsável. Por que você coloca? Existe, então, um imediatismo, uma ficção sobre a vida que envolve o crime, que é uma coisa muito real. Sim, o componente psicológico da conduta desviante é algo que fascina os estudiosos desde sempre. Desde o século XIX, o direito à psicologia e à medicina tratam dessa questão. E as respostas não são fáceis. Então, existe um componente, sim, do meio ambiente. Existem, também, muitas vezes, alguns componentes de doença mental. A gente acaba se deparando com jovens portadores de alguns distúrbios psiquiátricos, psicológicos, envolvidos na criminalidade, porque nunca foram tratados. O desvio mental, uma das coisas que eu fico muito receoso, que eu acho que uma parte de quem está nos assistindo tem, é de que existe a generalização da doença mental. Existe, também, às vezes, uma pessoa que tem uma doença mental. Muitas pessoas, para se livrarem, às vezes, da pena, assumem doenças que não têm, mas que, de repente, usam a forma que agem como justificativa para dizer, olha, eu tenho um determinado problema, pratico um determinado tipo de ato. Qual seria o pente fino que poderia separar um do outro? Não o adolescente. O adolescente não tem essa dimensão de se esconder atrás de uma doença mental para justificar um comportamento, porque ele não justifica o comportamento dele. Por isso que o adolescente tem que ser tratado de uma maneira diferente. Eu vejo um grande número de meninos e meninas com questões de comportamento não tratadas, que poderiam ser resolvidas no aspecto da saúde e não através do uso abusivo de drogas, e muito menos através da ação policial. Então, situações que envolvem problemas de conduta que, inicialmente, deveriam ser tratadas por uma boa política preventiva de saúde, num posto de saúde, ou num consultório psicológico, de uma psicóloga ou de um psiquiatra, e não precisariam da intervenção da polícia para, supostamente, resolver o problema. Agora, eu vou falar de uma questão que é complicada e com a qual a senhora se depara toda vez que vai trabalhar, que é família e o menor. E tem horas em que nós podemos olhar para a família e falar assim, bom, a família tem responsabilidade nisso. Podemos observar o fato de violência e pensar, bom, ele é assim um pouco pela responsabilidade familiar. Mas também tem horas em que a família olha para o filho e não reconhece esse ser humano e pensa, como age dessa forma, se o ambiente familiar é o oposto, ou pelo menos condena isso. As famílias perderam o controle sobre seus filhos? Não apenas as famílias têm uma autoridade reduzida, como também não sabem exercer essa autoridade sobre os filhos. Vivemos hoje uma crise de autoridade. Acho que existe um meio termo entre a falta total de limites, o permissivismo e o autoritarismo. Então, acho que as famílias precisam retomar a autoridade sobre os seus filhos e aprender a exercer essa autoridade de uma maneira também responsável. Então, nem o excesso de limites, excesso de responsabilidade é bom, e muito menos a ausência deles. Acho que uma das políticas públicas mais importantes e uma das condutas que deveriam ser realmente tomadas é uma possibilidade de intervir na família no sentido de educar os pais a serem pais. Hoje é explicável, né? Nós vivemos aí, eu e você, mais eu do que você, na época da liberdade total, né? E os pais de hoje são aqueles que foram criados sem muitas regras, eles também não sabem passar as regras para os seus filhos. Ou seja, a nossa geração foi criada por uma transição entre o nada podia e o tudo podia. Sim. E os nossos filhos... Estão perdidos no meio. Estão perdidos no meio. Bom, não dá para retroceder, não dá para retroceder. Não, então temos que aprender a ser pais responsáveis. Mas é muito mais difícil, talvez, ser pai hoje do que ser pai no passado. Sim, porque tem mais informações, né? Existem outras possibilidades de acessar aos bens culturais, aos bens materiais, que não tinha na época. A forma como nós, por exemplo, temos os limites, nós temos limites que eram práticos. Era o limite do dia a dia, que você perceberia claramente que existe o lícito e o ilícito. Nós estamos vivendo uma cultura em que nós perdemos esse limite entre o que deve ser feito e o que nós queremos fazer. Os jovens são a maior demonstração, então, quando eles praticam um ato de violência, de que nós estamos numa sociedade em que ela tirou do indivíduo a responsabilidade sobre os seus atos. Nós começamos a criar pessoas que não há mais responsabilidade para o que se faz. E para tudo é uma desculpa, né? Sim, o jovem é o espelho da nossa sociedade. Nós criamos esses jovens que estão aí. Nós, adultos, temos a responsabilidade de tentar educá-los da melhor maneira possível. Dar a eles modelos, dar a eles perspectivas de vida diferente daquela que a imprensa vende, que os meios de comunicação propagam, que a sociedade de consumo, enfim, exige. É difícil escapar disso. É difícil. Quando a senhora faz a lista de meios de comunicação, a sociedade de consumo, o que sobra? Quer dizer, uma família tem que suprir, às vezes, dúvidas, ou contrapor a vida de um jovem, que é muito difícil você ter espaço para isso. Será que nós estamos adiante de pais que devem ser super pais? Eu acho que nós precisamos de pais que sejam pais de verdade e que não esperem que um outro vá fazer o serviço que é deles, que é ser um modelo para o seu filho, que é ser uma pessoa responsável pela criação mesmo dos seus filhos. Terceirizamos muito. Achamos que o Estado é que tem que dar a educação na escola, ou a escola que tem que dar a educação, ou através de algum tipo de incentivo que deve ser obtido alguma vantagem. Então, nós precisamos mesmo refletir sobre os nossos papéis como pais e como sociedade. E os nossos jovens, eles são reflexos dessa nossa necessidade de retomar o controle sobre a nossa própria vida. Última pergunta. Na sua profissão existe sempre um dia a dia que tem problemas que são semelhantes e aparecem coisas que são novas, diferentes. E, é claro, exige do profissional, do promotor, pensar qual o caminho que as coisas estão tomando. Qual a tendência hoje do jovem associado à violência? O que a gente pode esperar nos próximos anos? É, eu sou promotora de justiça há mais de 20 anos e atuo especificamente nessa área do adolescente há quase 10 anos e observo alguma mudança mesmo dos comportamentos. Hoje nós temos um grande número de problemas relacionados à questão da escola. Então, a maioria dos atendimentos que faço são problemas que são originários na escola. Então, a escola como modelo, ela já não serve mais para esses nossos jovens. O convívio entre os colegas, os iguais na escola é difícil. O respeito à autoridade do professor também é difícil. Às vezes a escola como instituição, ela tem que ser reformulada para poder ser uma perspectiva positiva para o jovem. Eu vejo isso, um grande número de jovens envolvidos com problemas que iniciam na escola. Também um grande número de jovens que estão fora da escola e envolvidos depois em outras situações, problemas. Então, é sintomático. O menino que não está na escola, provavelmente, acaba se envolvendo mais cedo ou mais tarde em outros atos infracionais mais graves do que aquele que originalmente ele teria praticado e que fez ele sair da escola. Então, a escola expulsa, ainda que indiretamente, o jovem e depois acaba cobrando desse mesmo jovem um comportamento exemplar na sociedade. E ela não vai ter. E ela não vai ter. Sequer na escola ele conseguiu ser aceito e incluído, muito menos na sociedade. Então, essa é uma tendência que eu vejo que precisamos fazer algo urgentemente. Mônica Luiz de Azevedo, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Seu prazer, estou à disposição. Conversei com a promotora da Infância e da Juventude, Mônica Luiz de Azevedo, falando um pouco sobre os menores envolvidos com a violência. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa Opinião, com Gilson Aguiar. E aí Legenda por Sônia Ruberti